KF2 de Vanguarda Estamos tão animados para ver o jogo real Não tem nenhuma diferença Primeiro, primeiro tem que dizer que é incrível como nós conseguimos continuar vendendo todos os anos o mesmo jogo Apenas mudando o nome Nós fizemos isso com o Modern Warfare Também fizemos isso com o Guerra Fria E é incrível como as pessoas não conseguem perceber que é o mesmo jogo Então a gente vai tentar fazer isso novamente no Vanguard Porque a gente acha que a galera vai gostar E o time, é claro que aprova a ideia Porque cada vez eles tem menos trabalho Ai, não falei que você ia ver o dedinho da Polina Petrova? Pela primeira vez controla uma mulher, né? Não lembro de ter controlado uma mulher, não Nossa, até esquadro mesmo A gente foi capturado no Series S Sacanagem, sacanagem Compre ela no link da Amazon Compre ela Apenas muda Não 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 É Cara, ele é igual o Doom, mano. Papá. Por que que esses caras fazem essas capturas merda, né, cara, com 10 quadros? Papá. Tá bonito, Joel, tá bonito. Caralho, isso aí que é foda, não muda, né, cara. Papá. 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 Valeu, cara. Melhor que aquela merda que a gente viu, né, o Guerra Fria. Esse é feito pelos mesmos que fizeram a Moderna Warfare, né? É que o Call of Duty é um bom e um ruim, não é assim? Não é não? É, né, World of War, sei lá, não sei qual é o nome. Maneiro, cara. Pô, eu tenho que tirar esse negócio do Rudy, né, mó porrão aqui. Eu acho feio pra caralho isso. Pra mim deve ser só uma bolinha ali. É, dá pra tirar isso no jogo, né? Vou querer jogar esse, tinha maneiro, cara. Caralho, tomou ele da Polina Petrova, mané. Pô, eu não joguei aquele último, né? O último parecia ser maneiro sem ser o Guerra Fria. Caralho, né, escalando a porra dentro de casa, mano. Caralho, que porra é essa, cara? Caralho. Caralho. Tu não sabe se a porra é pra passar Stealth, né? Se é pra matar todo mundo. O que porra é essa, cara? Caralho. Caralho Nossa mano Nossa mano Insano mano Insano E irado ao mesmo tempo Tomou a Lipolina Petrova Uma hora earlier Aí uma hora earlier Estava tudo bem Olha a bandeira do comunismo Pô Essa câmera voando Que é uma pica né cara Olha lá A mulher se embrenha ali Faz assim Vai deslizando Por baixo da parada Será que ela é invisível cara Polina Petrova Olha lá Parece que não tem ninguém Vendo ela Eu acho que essa porra É um droner Que tá voando Por aí Polina Petrova Ria Ria Polina Petrova Igual aquele maluco Lembra Chamando a gente Pra subir no avião Subchama no bel Nossa mano Tem destruição do cenário Mano Irado Vendo velho Caralho Caralho Call of Duty Polina Petrova Mano Por que essa mulher Tá saindo Subindo nas paradas Ela é doida Caralho Olha quantos aviões Pô Subchama crente Que ia ver Apolina Petrova Só vai ver O dedinho Dela Mas eu achei maneiro De controlar Uma mulher Pela primeira vez Ela é lobisomem Tá achando Que ela é lobisomem Quem foi pro saco Ali Petrova Pô O prédio Tá caindo Pra que ela Quer subir no prédio Cara Ela é doida Ih Zerou Acho que zerou Caralho Avião Caralho Tanque de guerra Do Bolsonaro Caralho Call of Duty Polina Petrova Mano Aprovei Hein Evo Caralho Tchau.